Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone Gente, como eu prometi para vocês, hoje eu vou mostrar para vocês a colheita do nosso coentro Hoje nós vamos colher o coentro em caroço Como vocês podem ver aqui, olha só Já está no ponto de colher já, já está até passando um pouco E agora nós vamos fazer essa colheita e mostrar para vocês Olha só, aí a gente colhe assim, pessoal, os cachinhos Quando o coentro está mais novo, dá para você aproveitar as folhas também Só que nessa idade que a gente já está aqui, está na hora de colher as sementes E eu prefiro ele verde para fazer um tempero do que colher ele seco Ali tem um que está quase seco, vou mostrar para vocês a diferença do verde e do seco Esse aqui o sabor é mais acentuado, é mais forte, mais cheiroso Então eu prefiro assim E eu sei que tem muitas pessoas também que preferem o coentro verde do que o coentro fresco Se você é uma dessas pessoas, deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou adorar saber Então vamos lá, colocar na nossa vasilha É um pouco demorado para colher, pessoal, mas é muito bom Aqui com cuidado, pessoal, para poder não perder os cachinhos de coentro Porque é bem dificultoso colher um a um na mão, mas vale a pena, gente Se você tiver uma família grande aí, junta a turma, rapidinho você colhe E quando é seco, ele escolhe os pés e depois bate Como fazia antigamente com arroz, aí faz com o coentro A minha mãe fazia assim, arrancava os galhos Olha aqui, ó, o seco, como eu falei para vocês, ó O seco é esse aqui, ó Eu não vou colher o seco porque eu não gosto muito do coentro seco Eu gosto mais do coentro verde Então eu vou aproveitar que está começando a secar já E vou colher os verdes tudo aqui hoje Então bora para vocês verem a quantidade que rendeu aqui Eu plantei aqui um pacotinho só Foi daquela... da isla, né É muito bom, gente E olha só a quantidade que rendeu Você planta uma sementinha e nasce um pé De um pé dá vários cachinhos É uma benção essa multiplicação que acontece em quase todos os cultivos que a gente faz Então para você ter uma noção aí, um pacotinho de semente de coentro Daquele maior, tá? É... dá para render isso aqui tudo Que vocês vão ver no final também, ó Aqui que já tem uns pés que deitou Está bem bonito aqui para fazer a colheita, pessoal Vou pegar a vasilha Ó Olha o que eu já colhi, gente Vai dar bastante tempero Eu quero preparar um tempero bem... Só com as coisas aqui da horta mesmo E fazer o vídeo para vocês Para vocês se inspirarem Para vocês se animarem aí para cultivar também Porque vale muito a pena, gente Sem contar, pessoal, que distrai muito a cabeça É uma terapia maravilhosa Você vai se apaixonar cada vez mais pelo cultivo E aquelas coisas ruins, pensamentos ruins, vai embora Música... 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 Então, gente, olha só O que a gente escolheu por hoje foi esse Olha só a quantidade Eu plantei só um pacotinho Daquele maiorzinho, né Das sementes Olha só a quantidade que rendeu Depois eu vou fazer um tempero Mas isso vai ficar para outro vídeo Para não ficar tão longo esse daqui Como vocês podem ver lá no canteiro de coentro Eu deixei bastante pés ainda Porque já está começando a secar Que é para mim colher as sementes Para mim plantar Daqui a um certo período Na época certa de plantar o coentro E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo incentive vocês a cultivar também Olha só O cheirinho aqui é maravilhoso Grande abraço, pessoal E até o próximo vídeo Música...